Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre o livro O Milagre da Manhã, de Hal Errold. Ele foi escrito para pessoas dispostas a se desenvolver em todas as áreas da vida, usando as primeiras horas da manhã como alavanca principal. Aqui quem está falando é o Fábio Paradela, do site PipeLearn.com. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. Vamos dar uma geral no conteúdo. Primeiro, ele revela uma estatística assustadora. 95% das pessoas são medíocres. Mas dá uma esperança, listando as seis causas principais da mediocridade, para que possamos evitá-la. Em seguida, ele explica a primeira das atividades que podem nos salvar logo pela manhã, o silêncio. Como ele evita o estresse ou a preguiça, suas vantagens e técnicas para praticar. Depois, o livro mostra a segunda rotina do milagre da manhã, as afirmações. Como usá-las para eliminar as crenças limitadoras e as quatro perguntas que devemos fazer a nós mesmos para montar uma afirmação de sucesso. Aí o livro revela a terceira estratégia, as visualizações, o que são ensaios mentais e os três passos para turbinar sua motivação logo cedo. O autor também dedica uma parte para a quarta estratégia, os exercícios físicos, seus benefícios diretos e por que as duas principais desculpas que damos para o sedentarismo não fazem o menor sentido. Outra parte bem interessante é a que fala sobre a leitura, a quinta atividade, por que ler livros de desenvolvimento pessoal é tão importante e três dicas simples, mas imbatíveis para ser um leitor de alto nível. Em seguida, ele explica a última das estratégias, a escrita, por que todos deveriam manter um diário, como ele ajuda a visualizar o progresso e a marcar a diferença de onde estamos para onde queremos chegar. E por último, o livro ensina como formar hábitos duradouros, quantos dias são necessários para se criar um hábito e quais as três fases para que ele se consolide. Também mostra por que tantas pessoas abandonam tudo depois de alguns dias e muito mais. Se você quer mergulhar no restante do conteúdo, a Pai Plane preparou uma micro aula em vídeo animado sobre o livro, com todos os conceitos principais de capa a capa. Basta clicar no link abaixo. Lá também você vai encontrar um audiobook da aula, um e-book ilustrado e o mind map do livro, para baixar e estudar de onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site pipelearning.com. A Pipe Learning é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo, crie sua conta gratuita. Até mais! A Pipe Learning é a nova forma do conteúdo.